Beleza, Fred, boa tarde, boa tarde a todos, também firme e forte, né, rockmaster.com.br, só acessar lá. Aí, vai acessar o bom e velho rock'n'roll, não é só pesado, é rock mesmo, melhor qualidade, né. Exatamente, rock'n'roll. Ouvi caminhando tranquilamente lá. Frederico Teixeira, e aí, Fred, beleza? Beleza, graças a Deus, Fred. Como é que tá o Bola Mundi lá, rodando muito? Rodando muito, graças a Deus, tem muita coisa boa toda quinta-feira nos Estados Unidos e no Supersport. Supersport.com.br, acessa lá que vem a coluna do Fred, vamos prestigiar. E ele, Marco Antônio Milagres, ei, goleiraça, isso aí, isso eu vim jogar, entrevistei muito, hein, lá na Avenida Portugal, tem quanto tempo isso, hein? 92, né, Fred? Nossa, esse rapaz, vamos pular. 26 anos. Pula, esse rapaz. Goleiro do Flamengo e goleiro também do América, vai conversar com a gente aí, boa tarde, Milagres. Boa tarde, Fred, boa tarde a você, telespectador, é um prazer estar aqui novamente. Olha, eu nem acionei o Twitter, mas tenho certeza que essa pergunta vem em BA, maiúsculo, né, alterosa, minúsculo, esse é acesso ao nosso Twitter. O que que o Milagres tá arrumando agora, Milagres? Treinador você já é, estava lá no Montes Claros, não é isso? Montes Claros, esporte clube. Montes Claros, isso. E agora? Montes Claros. Agora eu estou procurando trabalho. Procurando trabalho? Procurando trabalho. Mas já tem algo encaminhado aí, o passarinho já andou me contando aí que tem, hein? É, tem algumas sondagens, né, pro módulo B, né, mas ainda nada de concreto, a gente fica na expectativa pra conseguir dar sequência a esse trabalho, né, já que agora eu quero realmente criar um norte como treinador profissional. É, mas você é um bom profissional, todo mundo sabe disso, bom caráter, né, isso aí não falta emprego pra você não, se Deus quiser, já já tá empregado aí de novo. É, o bom caráter é obrigação, né, irmão? Isso, é verdade. É, bom caráter é obrigação. É, infelizmente. Muita coisa dá pra questionar, mas não é o seu caso, não. Parabéns pelo seu trabalho que você tem feito aí, correndo atrás como sempre, né, Milagres? Vamos começar aí com a convocação pra seleção brasileira, o zagueiro Dedé está de volta para os amistosos em Londres contra o Uruguai e Camarões e tem brasão na seleção também. Boa novidade, hein, mano? A seleção tem adotado um critério de levar um jovem como a terceira convocação, já aconteceu com o goleiro do Flamengo, agora aconteceu com o brasão. E a gente fica feliz por eles estarem aqui, acho que incentiva muito os outros jogadores a saber que quem trabalha, quem se dedica, né, vai colher os frutos. Pra Dedé é uma confirmação, nós fomos consultados antes da convocação, em função de ser uma possibilidade atípica, porque não foi convocado nenhum outro jogador dos times brasileiros que estava envolvidos. Nós entendemos que, embora a gente também tenha os nossos interesses, nessa hora seria mais grandioso pensar no Dedé, né? Olha, eu estava em casa com a minha mãe, ela estava fazendo o almoço e recebi uma ligação do meu pai, meu pai está em Uberlândia, me ligando, muito feliz, falando que eu tinha sido convocado. Eu falei, na hora eu falei, ah, foi sub-20, né, tudo, fiquei muito feliz, claro, mas quando eu vi que era a principal, a alegria triplicou, como se diz, a alegria imensa de estar na sub-20. Só que a principal é uma concretização de um sonho novo, de uma realização, né? Eu não tinha essa expectativa quanto de sair na sub-20, então foi uma alegria imensa. Pra acertar, então, Gabriel Brazão, considerado uma das grandes promessas do Cruzeiro, foi premiado pela FIFA aí, ó, como o melhor goleiro do Mundial Sub-17. Foi realizado na Índia, 1,91m de altura, 29 defesas em 7 jogos, média superior a 4 partidas, né? 4 por partida. 4 por partida, é, 4 por partida. O camisa 1, então, sofreu apenas 5 gols, sendo menos vazado do torneio. Foi surpresa, no geral, pra todo mundo essa convocação, né, Dani? Ah, é surpresa, surpresa em termos, né, porque o Tite tem feito isso, né? Convocou o goleiro do Flamengo, não me lembro o nome dele agora, o menino da base também. Isso, até o Mano falou. Isso, é, exatamente o que o Mano falou. E aí o Tite tem feito isso já pra ambientar, né, pra adaptar a turma da base com o profissional. E é legal pros meninos ali, aquele convívio com o Neymar, convívio com o Marcelo, com os caras, né? Mas já tem uma certa rodagem aí. Isso é legal, e o Brazão merece. Tudo bem que ele não vai jogar, né? A gente sabe que ele é o terceiro goleiro, ele vai só pra participar ali da delegação e tal. Mas ele é um grande goleiro, é um cara, um menino bacana, um menino bom profissional. E é um ótimo goleiro na base, nas categorias de base da seleção, ele sempre foi destaque. Então agora, pro profissional, nada mais justo, né? É, duas coisas que os torcedores brincaram nas redes sociais. Cruzeiro tem goleiro até 2.500. É a base do Cruzeiro, revela um goleiro atrás do outro. Tem o Rafael aí esperando a vez depois do Fábio. E tem o Brazão, tem uma série de goleiros bons na base do Cruzeiro. E a outra coisa que brincaram, ele convoca até o goleiro da base do Cruzeiro, mas não convoca o Fábio. Não convoca o Fábio. Impressionante. Pois é, Milagres, assunto goleiro é com você. Brazão, Fábio, comenta pra gente, conhecia o Brazão, já tinha visto? Conhecia, sim, mas agora com relação ao que nós falamos aqui, não dá chance pro Fábio, é um absurdo, não é? Por que você acha que o Fábio não é convocado, Milagres? Não tenho a menor ideia. Sinceramente. A técnica não existe, né, Zé? Não existe, questão de irregularidade, é um dos goleiros mais regulares que nós temos no futebol brasileiro, que assistimos em loco, assim. Então, parabéns ao Brazão, é legal, é salutar. Esse convívio, igual você falou, ele não vai jogar, mas só de estar no cotidiano ali, trabalhando com os grandes atletas em nome internacional, só isso por si só lhe dá muita experiência. Mas o lamentável realmente é o Fábio. O Tafarel, quando questionado sobre isso, o Tafarel disse... É, o Fábio fez vários elogios, não sei o que, aquela coisa toda, né, que a gente conhece. O Fábio é um grande goleiro, não sei o que, mas nós temos goleiros melhores. Sinceramente, a gente, algum de nós aqui, eu falando por mim, né, algum desses goleiros aí que tem sido convocados aí, não vou nem ficar citando nome aqui, porque foram vários, mas algum deles é muito superior ao Fábio? De jeito nenhum. E o Brazão, uma coisa interessante também, falando do Fábio, está seguindo os passos do próprio Fábio. O Fábio foi campeão mundial sub-17 também. Ah, é verdade. E o Brazão tem tudo para seguir, quem sabe, o mesmo caminho do Fábio. Mas realmente, Daniel, eu, dos últimas convocações que têm sido feitas, o terceiro goleiro, por exemplo, mesmo o segundo goleiro, nem tem nenhum desses que tenha superior ao Fábio. O Fábio, ao que tudo indica, é algum problema interno dentro da CBF que ninguém esclarece. Seria uma confusão envolvendo empresário, envolvendo filho de um ou outro dirigente, mas ninguém entra no detalhe com relação a isso aí, então a gente não sabe nem explicar. E seria uma coisa que já vem lá de trás, se arrastando até agora, o Fábio, sem dúvida, perseguido. E é uma coisa que poderia ter sido já falada, né? De uma forma mais aberta. Olha, o Fábio não é convocado por isso, isso e isso. E pronto. Por que questão técnica, gente? Então, ninguém da CBF sabe nada de goleiro. Desculpa, mas o Milagres jogou aí no gol há vários anos, conhece a posição. O Milagres, pelo que você vê do Fábio jogando, ele tem uma regularidade que já dura, sei lá, sete ou oito anos. Ele fala em algum quesito que deveria ter mais saída de bola, debaixo do gol, alguma coisa assim que você vê? É, você tocou no X da questão que a questão de saída de gol de bola aérea, ele não vê-lo e o suficiente já corrigiu isso também. O Robertinho tem certeza. Não tem jeito mesmo, também de chute. Então, vamos tocar a bola pra frente aí. Então, o Robertinho já conseguiu aferir isso e pela profissão. Jogos, um deles, Vitória e São Paulo. Você viu nos últimos jogos aí, qualquer bola na área, ele tá saindo. 1 a 0 para os paulistas. Isso. Aí, então, o árbitro Leandro Voadem, do Rio Grande do Sul, né? E o assistente Jorge Eduardo. Tá aí o gol do São Paulo, que foi do Bruno Alves, aos 36 do primeiro tempo. Zagueirou, matando como artilheiro, hein? É. Resolveu, já que os atacantes não estavam fazendo pergunta. Chega lá na frente e resolve, né? Resolveu. São Paulo que vinha capengando, né? São Paulo tava bem no campeonato, líder e tal. Hoje o São Paulo tá se contentando com um G4 ali, olha lá. Aí o goleiro, né, o São Paulo foi lá mexer com a torcida do São Paulo, deu essa confusão, separa daqui, separa dali, que ele jogou no Bahia, né? Isso, o Jean é um bom goleiro, é um menino que parece um menino bacana, mas ele tem esse problema, ele gosta de se envolver em intrigas. É um bom cartão, realmente, tem certas provocações que não se pode fazer no futebol. Acho que, não quer dizer que o futebol tem que ter aquela coisa chata, não pode brincar e tal. Pode. E tem certas provocações que é melhor evitar. Brincar é uma coisa, provocar é outra. Lá dentro do barradão, pra que isso? Hoje tá bom pra ser, hein, Milagres? É Brasil, é fago, agora é o goleiro do São Paulo também, que coisa, né, rapaz? Provocação assim, Milagres, é melhor evitar, né? É melhor caminho, né? Melhor, melhor evitar. Vamos deixar a polêmica mais pra aquele atacante, aquele jogador que já tem um histórico mesmo desde o início, que é irreverente. Vocês lembram do Edmundo, né, com o meu pimpado Gonçalves lá da Reboladinha? Deixa mais pro atacante. O goleiro, ele já tem um perfil que é cargo de segurança. Então, o que ele representa pra uma equipe, é cargo de confiança do meu treinador, ele tem que ser um pouco fora da curva mesmo, mais centrado, mais equilibrado, mais ponderado nas ações. Não pode tomar essas atitudes assim, não. E todo mundo se lembra de um bavi recente lá, o que aconteceu, né, lá na Bahia? Que o pau quebrou, que foi soco e pancada pra tudo quanto é lado, boletim de ocorrência, delegacia, o diabo a quatro. Olha só, e no outro jogo de ontem, Vasco e Internacional se enfrentaram no Rio de Janeiro, ficaram no 1x1. Vamos às imagens, então. Tá aí, ó. Gente, o Inter já tinha tido problema na semana passada com o Ricardo. É. Que é menino, Ricardo Marques. Agora o Igor Júnior, o Benvenuto foi apitar o jogo aí, vamos ver o que aconteceu, né? Tá aí, então. E o Vasco caminha passos largos. O Inter fez com o Jonathan Alves aos 39 do segundo tempo, o primeiro gol. Tá aí. E aí, Daniel, ó. O Vasco caminha passos largos, né, de volta à Série B, né? Tá pendando, pedindo pra cair, né? Que brincadeira o time do Vasco. É um ano lá, um ano cá. Mas tem muito time ruim também, né? O problema é esse. É, o campeonato não vive. Sem ser problema ou solução pra eles, né? Títulos. Existe a cefalatória toda. Fred, olha aí, ó. O Inter, acredito que não tem elenco que foi marcado. E se manter até o final na disputa pelo título. O Palmeiras tem muito mais, o Grêmio tem muito mais. Mas o que o Inter fez até agora, eu também não marcado. Positivamente. Mas pra cabeça, eu acho difícil realmente. É, o Daí, Helman tá fazendo um bom trabalho, né? Agora eu te pergunto, ó, é o seguinte. Com o Ricardo Marques, teve problema no... Pois é, esse lance do Ricardo Marques, vale a gente salientar o pessoal que não viu, foi Inter e Santos. Isso, um finalzinho, um sacréscimo. Um sacréscimo, o Leandro Damião faz um gol. E foi uma bola lançada, dividida. Porque o jogador do Inter dividiu com o Sanches, do Santos. E aí a bola sobrou pro Leandro Damião, que teoricamente estava em posição irregular. E fez o gol. Mas aí a bola saiu do pé do Sanches ou do pé do jogador do Inter? Se saiu do Inter, ele tava impedido. Se saiu do Sanches, ele não tava. E aí o Ricardo Marques, eu achei legal, que ele chamou todos os atos. Vamos conversar aqui o que você acha, o que você acha, o que você acha. Você fez tipo uma votação ali. Mas será que ele não tava esperando a TV, não? O problema é que foram sete minutos, né? Só sete. Pois é. Sete minutos, com o jogo parado, todo mundo olhando pra cara um do outro. Mas o Fred falou uma coisa, não passou despercebida aqui não, né, Fred? Você acha que já pode entregar a taça pro Palmeiras? Você acha que é isso? O Palmeiras tá precisando do título que você falou. Eu acho que não chega a esse ponto ainda, não. O Palmeiras tem um problema também de estar na semifinal da Libertadores. Tem um jogo-chave, nós vamos ver aqui, contra o Flamengo, as rodadas. Então tudo ainda é muito cedo pra falar. Apesar de faltarem oito rodadas apenas. Ainda tem muita água pra passar. Então acho que não tem a essa de entregar o título ainda não. Você acha que não? Mas a diretoria do Internacional tá achando. Até porque, ô Pedro, até porque no jogo passado o próprio Alexandre Matos já tava reclamando que estavam querendo dar o título pro Flamengo com os três cartões. Então a polêmica fica boa. Aí entra então o vice de futebol, Roberto Mello, do Internacional. Vamos ver o que ele fala aí. Roda aí, meu time. O clube lá de Porto Alegre é um clube, quem sabe, do Norte, Nordeste, não pode ser campeão. Quem sabe também sugiro mais uma coisa, se faça o campeonato só de Rio e São Paulo. Porque é muito difícil fazer um futebol assim. Muito difícil. Pois é, tá falando até aí fazer um campeonato lá em São Paulo. Torneio em São Paulo de novo, né? Brincadeira, né? De novo. E aí a reclamação é... Você acha que extrapola? A gente já viu... Ele fala que vai procurar os outros clubes, pedir o VAR também, pra colocar o VAR durante esse final de campeonato, porque tem muita coisa em jogo. Inclusive, falar em VAR, o Campeonato Mineiro terá VAR, né? Terá VAR. Semifinais e final ano que vem. Aí a Federação Mineira vai arcar com os custos. Mas também o VAR, todo mundo tá falando, ah, o VAR é a solução. Não é a solução, não. Porque o que tá dando de polêmica pro VAR, o caso do Dedé é um exemplo. Gritante, né? É um absurdo. É beneficiar, vai beneficiar usando o VAR, inclusive. Eu acho que no início ia dar esse tipo de problema para o BF. Mas eu acho que a tecnologia tem que ser utilização brasileira. E olha lá, que eu não sei se consegue com uma condena. Se eu quis passar os custos, teria um campeonato. Seria muito mais óbvio e mais coerente. Multimilionário... A pobrezinha, CBF. Você pega a Série A, vá lá. Série B, C, D, CBF tá nem aí. O pau tá quebrando aí pra baixo. O negócio da CBF é a seleção, é o tour do Brasil, né? Tour. Parece as estrelas de rock, né? Tour pelo mundo e tal. Enfim. Tá aqui, ó. O Paulo Roberto falando que os árbitros, os dois, são péssimos. O Benevenuto, o Guilherme Dias Camilho, também critica. Horríveis. E ainda assim, são considerados o melhor da arbitragem em 2017, que ele acha uma vergonha. Tem jogo do Igor que termina com polícia em campo. Também é um absurdo. Diz aqui o Marcos Vinícius. Eduardo Bruno, o choro é livre. Esse povo reclama demais aí, tá falando aqui. Renata Rezende, tinha que ser mineiro mais uma vez. Que vergonha estar aqui a Renata acrescentando também. Gente, mas aí... Mas aí, peraí, né? Não vamos também colocar na cota da arbitragem mineira, que a arbitragem mineira é horrorosa e o resto é lindo e maravilhoso. Peraí. Os árbitros mineiros erram. O Ricardo, o Igor já tiveram vários jogos muito bem apitados, já tiveram jogos horrorosos. Agora, se pegar Rio e São Paulo também, só pra pegar aí o eixo, né? Rio e São Paulo, como o dirigente do Inter falou ali, também tem árbitros ali que eu vou te contar pra você. E um detalhe, Daniel, a arbitragem é o único elemento do futebol que não é profissional. Você quer cobrar num cara num mecanismo totalmente profissional, ele não é profissional, durante a semana tem as suas atividades, vai lá no fim de semana apitar um árbitro, um jogo. É diferente. Enquanto você não tiver a profissionalização da arbitragem, nós vamos estar aqui falando sobre se o árbitro foi mal intencionado, bem intencionado, se estava preparado, se não estava. É outro problema que o nosso futebol tem que resolver ainda, urgentemente. Então, vamos aqui, ó. Dino, por harmonia, bom dia, galera. Grande vaca. Seria vaca ou seria bode? Olha. Por harmonia, por harmonia, por harmonia. Palmeiras já buscou até o Arthur do Ceará. O Galo não fez nada ainda, mas a hora é de beber água limpa, meu filho. Pai, abraço pra você, Milagres. Dino. Abração, Dino, meu irmão. Rapaziada, por harmonia. Bruça, Biula e companhia. E esse Arthur do Ceará, que fez dois gols contra o Cruzeiro aqui na quarta-feira, senhor jogador. Senhor jogador. Ótimo jogador. Aí o Dinho acrescenta que não só o Fábio, o Robertinho também tem que ser convocado, fora Tafarel. E o Irlanda diz o seguinte, boa tarde, vaca. Legal. Vitinho, segue aí, Vitinho. Foi um dos melhores goleiros do América. Sorte. A gente é ruim, mas não reserva. Manda uma vaca chifrada pro Barreiro. Como é que é de uma vaca chifrada? Qual vaca chifrada pra você, então? E a rodada da noite, então, hein? Vamos conferir os jogos da noite aqui na tela. Vamos lá, conferir, então. Trimeia. Roda aí, vamos ver. E Bahia, brigando ali no meio da tabela. Os dois... Subindo, né? Bahia tá em ascensão aí, tá? E o Corinthians tá num campeonato bem mais ou menos, né? Tá ali no meio da tabela, sobe, desce. Flamengo e Palmeiras. Esse é o jogo. Esse é o jogo do título. Esse é o jogo bom. E aí, Chapecoense e América? Ô, Milagres, olha só. Chapecoense e América lá na Arena Condado. Dá pra apostar na América. Eu tenho uma visão. Eu acho que a saída do Enderson Moreira complicou demais a vida do América. E a entrada do Drubis, que então... Dois jogos que só se viu pra complicar. Não tinha nem que ter entrado. E o Adilson tá tentando segurar aí na base de um empate aqui e outro ali e tentar pegar o ponto contra o Paraná, três pontos contra o Paraná, que joga em casa, pra tentar resolver a situação. Tá muito complicado, não tá? Complicado. Trocou? Complicado. As duas equipes estão em pontuação iguais, né? O América tem uma vitória a mais, que é a Chapecoense. E no saldo de gols, o América tem vantagem ainda. Tem oito ou nove, se eu não sei, negativos, com relação a dezesseis da Chapecoense. Você acha que a saída do Enderson realmente foi o... Aquela coisa que... O X da questão. É. O dominó, né? Aquela sequência. Tipo, derrubou e... Deu em sequência? Deu. Deu uma desandada na coisa, sim, Pérez. Porque... O grupo era dele, né? O grupo era dele. No ano anterior, foram campeões da Série B. Todo mundo já sabia a rotina e o ritmo de treinamento. Essa mudança realmente foi muito prejudicial pro elenco. Vamos dizer assim. Vamos lá. Jogos, então, da noite agora. A bola vai rolar como aí? Vamos ver. Solta aí pra nós, meu time. Por favor. Vamos lá. Atlético Paranaense, Botafogo na Arena da Baixada. Jogo também que a gente não vai acrescentar nem nada. Cruzeiro e Paraná. Esse também é um jogo que, pelo amor de Deus, né? Cruzeiro vai perder pro Paraná, não, né? Ué, mas o Cruzeiro não podia perder pro Ceará também durante a semana. Eu acho que não podia. Foi uma vergonha. E aí... Aí, assim... Olha, o Cruzeiro entrou... Quer chegar mais perto, não quer? Pra ganhar mais dinheiro no campeonato? Ah, quanto mais perto do G4, melhor. O Cruzeiro entrou contra a Chapecoense, lá, na semana passada. No Horto, né? No Horto, no Independência e tal. Todo mundo, ah, mas o Cruzeiro vai tocar a bola, vai tocar a bola e tal. Atrasou uma rodada isso, né? Porque, contra a Chapecoense, o Cruzeiro voou. O primeiro tempo, então, foi uma coisa de doido. Gol leve, jogou leve. Jogou leve. Era o time campeão, aquele ali. Os jogadores falaram isso. Treze, enquanto o pessoal teve pelo título. Mas a ressaca veio depois, né? Contra o Ceará, pelo amor de Deus, né? O Cruzeiro foi brincadeira. Sabe o que ficou parecido? Foi questão de dizer. Não, eu tô fazendo só brincadeira, né? É, dos 800 jogos. O Cruzeiro jogou, o Cruzeiro me abriu, pesou o Ceará. Jogou de forma displicente. Até o Fábio, que normalmente não faz isso. O Fábio se enrolou com o Léo uma hora. Quase que os dois fazem um gol contra. O Fábio chutou a bola em cima do Léo. Uma coisa horrorosa. Então, e o Ceará, ao contrário, com a faca na boca, né? Entrou pra ganhar os pontos de qualquer jeito. E foi pra cima, aí, lutando e tal. E conseguiu, né? E hoje, o Paraná tá com a faca no pescoço. Também. Tá pior que o Ceará. Vai vir com o jogo de tudo ou nada. O Paraná tá com a cota no pescoço? Não, o Paraná já caiu. O Paraná já morreu. Você tem que pegar o Paraná aqui, encheu, vai lá. E daí, vai embora, meu filho. O Fred aproveitar e fazer uns dois, três meses. É, pra dar aquela famosa confiança, né, Milagres? Agora, só tem uma coisa que eu achei engraçado na imprensa escrita hoje. Que, ah, hoje o Fred reestreia pra pegar a sequência. Ele ficou cinco meses parado e tal. E promessa de lotar o Mineirão. Gente, vamos ser realistas, né? Sábado, jogo, 21 horas. O tempo que tá fazendo, meio friozinho e chuvoso. Pô, e contra o Paraná, lanterna? Não tem atrasado, né? Só o Marco Antônio. Fica muita motivação, né? Tudo bem que ele vai liberar a mulher e a criança de novo, né? Mais uma vez. Que é legal, né? É legal, bacana. Mas, mesmo assim, haja incentivo, viu? Pra acompanhar. Ó, lembrando aí, então, que o Cruzeiro pega o Paraná. E fechando o jogo na segunda-feira, às oito da noite, tem o Atlético que pega exatamente esse Ceará. O Ceará do Lisca doido. E lá. E lá. Né? Lá. E esse Ceará tá surpreendendo, né? O Ceará que vem numa ascensão, depois que o Lisca assumiu lá, o time vem subindo, o Atlético vai pegar um rabo lá. Pois é, mas o Ceará, quando você vê o time jogando igual jogou contra o Cruzeiro, você vê um time motivado, você vê o grupo. O treinador, ele passa isso pros jogadores. É impressionante. Tem até uma imagem do Lisca no final do jogo que a gente pegou. Não tá com ela selecionada. Mas o Lisca, sabe? Vai lá, abraça os caras. Vamos pra cima, é isso mesmo. O Lisca que tava suspenso, né? Ele não poderia... É, tava suspenso. Ainda tem isso, né? Não tava na beira do campo ali, não. A gente falava que nas primeiras 14 rodadas do Ceará, a gente já ia falar, ah, o Ceará já caiu. É. Aí o Lisca entrou, conseguiu. O time agora da zona de rebaixamento, e eu acho, tenho quase certeza que o Ceará não cai. Pela coerência. É, acho que a gente vai ver, hein? Muito coerente. Sério, né? Sabe, muito sério. É o divanil do Ceará, na verdade. É, por ser no destino, né? Esse carisma, né? Junto ao torcedor. São Paulo e tal. Você acredita nisso? É, eu prefiro não acreditar nisso, não. No ser humano, né? A gente prefira acreditar em outras situações. Mas no que diz respeito ao professor Divanil... Olha lá o Lisca, olha lá, olha lá. Tá falando, o Miltinho correu rápido aí. Parabéns, ele é muito vibrante. Ele é muito vibrante. Ele tá sempre, todo mundo. É sensacional, né? Então ele transmite essa energia legal pro grupo no qual ele comanda. Mas voltando ao professor Divanildo, ele, além da seriedade, ser um pouco introspectivo, mas eu trabalhei com ele por muitos anos. Foram dois ou três anos. Fomos campeões juntos da Série B em 97. Depois, quando eu já tava como técnico do Sub-20, que na época um técnico foi demitido, não me lembro se foi o professor Mauro Fernandes. Mauro Fernandes. Eu assumi um jogo contra o Corinthians, eu tava na Taça BH. Ah, verdade. Lá em... no interior aqui, que era... não me lembro, não me recordo da cidade agora. Aí o Salum me ligou, pediu pra eu pegar um táxi, eu iria dirigir a equipe na quarta-feira, que tava tendo mudança e que eles tavam ainda vendo contratar o treinador. E era o professor Ivanildo que tava chegando. E nessa oportunidade, o meu adversário era só o Corinthians, no Pacaembu. Tranquilo. E aí, pode ter um tempinho pra falar? Pode. Aí foi bacana que eu tive pouco tempo, era eu, o Jefferson Douglas, meu auxiliar, mas chegamos do... de Catas Altas. Catas Altas. Catas Altas, no interior, na Taça BH. Aí nós chegamos na segunda tarde, só tive o período de fazer o treino pela manhã, e logo após o treino, viajaríamos, fiz um treino tático rápido, pra montar o sistema tático que nós iríamos empregar. O Marcos Rocha era o nosso lateral. Então eu mudei o sistema pra um 4-4-2 Losango, jogando com o Corinthians lá, Emerson, Sheik, aquela galera toda. Aí eu falei com o Rocha, falei, Rocha, segura um pouquinho, só que ele é muito ofensivo, mas vamos segurar um pouquinho, vamos esperar aí uns 15 minutos pra ver se o bando de loucos lá se acalma e tudo. Primeira bola, saímos, a bola, o meu volante era o Dudu Pitbull. Marcão. É, o Pitbull já meteu na frente pra aquele Kempis, atacante. Kempis. Fomos em caixinha, meteu, damos o jogo, passou na transição pela beirada. Lá na frente. Aí o Kempis dominou, errou o passe, deu no volante, o volante deu lá no... Esse é o time mais prejudicado. Henrique. Na minha estreia como profissional do América, eu ia empatar com o Tite. Não deixou. E lembrando aí que o Kempis faleceu naquele acidente lá na Chatecolhense, né? Foi isso aí. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar que o Atlético vai viajar, treinou. Não sai mais, não sai. No CT do Galo, você vai ver aqui, em primeira mão com a gente, com o Lauro Lopes, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. O Cruzeiro fala a questão da cobrança de pênalti. O que ele acha ridículo? Ricardo Cacimiro Tavares também. Show no gramado prejudicando. Por que não faz esse show lá na esplanada? O Ricardo Cacimiro Tavares está perguntando aí. Falando com relação ao show do Jorge... Roger. Roger Walters. Roger Walters. Foi domingo o show e na quarta-feira teve o jogo do Cruzeiro. E a gente viu nas imagens ali dos melhores momentos que da intermediária ou da área do Cruzeiro para trás ali estava bem prejudicado. O gol da Lagoa, Cris. O Cruzeiro vai ser até indenizado financeiramente por isso, mas não tem dinheiro que pague a condição que o gramado ficou. Até tem um passarinho me soprando no ouvido aqui. É verdade. A gente teria que aprender a receber esse tipo de show e não tirar de determinado lugar. Fazer a coisa certa. Montar de uma forma que ficaria certa, não tem alguma coisa certa. Também porque se você pegar o resto do gramado, era a pista do show. E ficou lotado. Futebol americano não fazia isso no intervalo. O resto do gramado estava ótimo. Perfeito, é perfeito. Bem lembrado aí. E o Atlético vai viajar ainda mais pressionado. Hoje cedo teve protesto no CT do Galo. Vamos ver então com o Lauro Lopes aqui. E agora as informações, hein? Vamos lá, Lauro. Boa tarde, Pericles. A manifestação marcada para começar às 10 da manhã começou um pouquinho mais tarde. Mas agora várias torcidas organizadas do Atlético, olha só, já se encontram aqui em frente à Cidade do Galo. Muito policiamento também, fazendo a segurança para evitar confronto entre os torcedores e também os jogadores. Os jogadores, sabendo dessa manifestação, chegaram um pouquinho mais cedo e não se encontraram então com a torcida que já estava aqui na porta da Cidade do Galo. Por isso a torcida que se manifesta, principalmente contra a diretoria e algumas contratações, aguardam. Cobrança em cima da diretoria. Para tentar conversar com alguns jogadores. A dona da Libertadores ali é legítima. Tem sido bem incisiva aqui na porta do CT. Quer falar, Brinho? Tudo de fora. Não sei, eu não sou a favor, não sou contra. Eu acho que isso é uma bobagem. Eu não... Então... Vai ganhar jogo, sabe? Aí daí a pouco alguém perde a cabeça, dá um chute na porta do jogador, como já aconteceu com o Marcos Rocha, inclusive. Então, é um direito do torcedor de cobrar. Ok, mas desde que não chegue perto, né? Desde que não põe a mão, desde que não tenha violência. Não entre no CT, principalmente. Mas ok, é isso. Não ganha jogo, não, gente. Mas o Milagres, que foi jogador aí. Milagres, você passou por alguma situação dessa aí, Milagres? Nossa, e como passei? Eu, no profissional do Flamengo, nós perdemos um jogo no Caio Martins, pro americano. Campeonato Carioca de 1988. Todos nós tivemos que sair abaixados no ônibus por causa de pedrada da torcida raça rubro-negra. Mas isso não influi. Você tá ali se protegendo fisicamente, no dia seguinte o treinamento normal. É o que você falou. A manifestação do torcedor é válida a partir do momento que não haja nenhum toque, nenhuma agressão física. Mostra que tá ali, pronto. Pô, mostra a paixão que ele tem pelo clube, o quanto ele se incomoda pelos resultados do clube, de repente pelo elenco, pelas contratações. Mas partir da situação democrática e verbal pra ação em si, não tem nenhum fundamento. Acredito que essa manifestação é muito mais voltada pra diretoria do que pros jogadores. Pros jogadores também. Mas principalmente, como o Pérez falou, saída do Alexandre Galo, que eles questionam muito. As contratações foram feitas. Jogador chegando aí, com um contrato longo de cinco anos, pensando no balcão de negócios do Atlético. Ele chegou a falar que já tem dois com sondagens, dois titulares, o Emerson e o Maidana, com sondagens do exterior. Tá lá no Supersport, o pessoal já colocou lá hoje. Provável volta do Tardelli também. Citou sobre a possibilidade de volta do Tardelli ou não. Então, existe uma pressão muito grande em relação à torcida. Essa volta do Tardelli também, desculpa te interromper. É claro que é notícia, mas eu acho que é meio um balão de ensaio pra poder dar uma... Pra tentar acalmar os ânimos. É claro, é óbvio que é. Não é? Na condição atual, o Atlético não tem nenhuma condição de trazer o Tardelli. Vão correr com a China? Falar em off. Não. Mas, mas... Abrindo o leque... Caiu uma com o negócio aqui. Eu treino na academia, ali no Castelo e tal, não sei o que, e eu treino com o pai do Tardelli. O Tardelli do Tadeu. Seu Tadeu. E não tem nada disso. Mas isso. Pelo menos... Pelo que eu acredito no Tadeu, que é amigo, assim, de futebol, de pelada. Isso, e igual de Tardelli também, gente, a gente já encheu o saco também, né? O Atlético podia partir pra outro. O Tardelli vai, não vai, volta, não volta, aí a torcida fica esperançosa. Acabou, gente. O Tardelli foi no Atlético, foi importante, ok, legal, foi pra China. Acabou, toca a vida. Arrumou outro jogador. Enquanto o Atlético não conseguir arrumar um time que encante a torcida, vai ficar sendo falado de como foi Alex no Cruzeiro. Volta, não volta, não sei. Aí o Cruzeiro montou um time, ninguém falava mais em Alex, acabou. Então é assim que funciona. O problema é que o Atlético tá aí, nesse vai, não vai. A gente achava, inclusive, quando troca de treinador, normalmente tá aquele choque, né? O time vai bem no primeiro jogo e tal. O time do Atlético contra o Fluminense foi horroroso. Foi o primeiro jogo do Lervi, foi a basta crise. O diretor Alexandre Galo, também no Supersport, tá falando o seguinte, só tem pressão quem aguenta. Quer dizer que ele tá mantido ali no cargo, ele tá se garantindo, ele se garante, é por aí da mesma coisa. Em 2019, não sei não, viu? É. Até o final do ano agora, mudar agora, é difícil. É trocar áreas por lugares ou complicar, né? É, ou até piorar, exatamente. As contratações já foram feitas, os jogadores já estão com o contrato assinado por 5, 4, 10 anos, sei lá quanto for, então não vai mudar o que já foi feito. Agora, pra próxima temporada, sim. E tudo depende da tal vaga na pré-libertadores ou não. Se a vaga vier na pré-libertadores, é um tipo de planejamento. Se não vier, é outro. Se não vier e for o pior dos cenários, dificilmente o Galo continua. Ô, Milagre, você é treinador, mas você já pensou em ser diretor de futebol ou você vai dizer, não, essa área eu não quero não. O negócio é dentro de campo mesmo, é dirigindo ali, é comandando. Não, nunca pensei, não, e é uma área executiva também que guardada. Não me atrai não, Pérex. Pode ser que quando eu tiver ano, eu tive com o Ney Franco lá em 5, 70, né? Com a raba branca. Não consegui futebol, não consegui mais colocados. No Goiás, ele estreou fora de casa, nem tinha treinado atletas na minha equipe. Tinha uma sequência de dois jogos dentro de casa. Empatou um e perdeu outro. Aí chegou para ele ser uma lista anteriormente com relação até que você... Ele falou, não, presidente, não é assim. Na dor e do resultado, como é que está o Goiás hoje? Sabe? E o Levi tem essa experiência devido às proporções. Mas é isso? É isso, eu entendi isso. Não, com o Ney Franco, ele estava falando o seguinte, o Levi, um café, quase duas horas conversando sobre futebol, e o Ney também chegou no Goiás, ele estreou fora de casa, nem tinha treinado a equipe, perdeu. O Levi tem uma sequência de dois jogos dentro de casa, empatou um e perdeu outro. Aí chegou para ele uma lista de dez atletas para a dispensa. Ele falou, não, presidente, não é assim. Pô, mobilizou os atletas, olha como é que está o Goiás hoje. É, quando eu digo isso. E o Levi tem essa experiência... Mas você está falando que o atleta tem que fazer isso? É isso, eu entendi isso. Não, o que ele estava falando é o seguinte, o Levi chegou, mas não teve aquele choque de um resultado positivo na sequência de jogos. Tem um jogo difícil agora contra o Ceará, lá na casa do adversário. Mas o Levi é muito experiente, é muito sábio. Eu fui atleta dele em 2001, 2002, para lidar com esses dois passos. É, foi um treino pegado. Com o torcedor que é para ontem. Sim, exatamente. Mas eu esperava que isso passaria para o campo, no jogo contra o Fluminense. E o jogo do Atlético contra o Fluminense, o jogo do Thiago Largue. É aquele, você não vai, o Atlético nada, o Ricardo Oliveira lá na frente, a bola não chega, e o Casares nada com coisa nenhuma. É aquela velha história, não mudou nada nos jogadores. E para falar nisso, eu escutei uma entrevista do Casares ontem, e nem que, pelo amor de Deus, que ele não está produzindo porque o adversário naturalmente coloca um atleta para marcá-lo. Ué? Então acabou, né? No futebol atual, competiu como é. Ah, pô, não quer que ninguém mate? Não vai dar futebol, Leitão. Que tu não tem contato, filho, não tem. Não tem contato, tem uma rede dividida, né? Jogar peteca e tal, larga para lá. Fred, agora mudando para o lado azul, ele diz o seguinte aí, o seu Xará vai jogar. Rapidinho, o que você acha aí a oportunidade do Fred, inclusive, dar aquela deslanchada? Melhor oportunidade no ar, né? Contra o Paraná, em casa, seria... É um jogo sob medida para o Fred, né? Para voltar a balançar as redes, tirar aquela nhaca de ficar fora no departamento mestre, seria o jogo ideal. Vamos ver se ele vai corresponder também. Falar em Cruzeiro, peço, só mandar um abraço aqui para o Edivaldo e a Tainá. Tá, então. Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Lucas Romero deve pegar aí a vaga no meio com Lucas Silva, Manquejo, Rascaeta, Sobis, novidade. E o Fred, a grande novidade aí, Fredão. Seu Xará vai para o jogo, o Mano já anunciou, tá ok? Agora vamos ver, então, o América. América que tem uma parada torta, pegando a chata. Vamos lá. Aí com você, ó, Milagres, olha. João Ricardo, Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Carlinhos, José Ricardo, Juninho, Magrão, Robinho, Luan e Giovanni. Matheusinho está machucado. Matheusinho sentiu dor no joelho. Uma pena, né? Falta, não dá. Dá para encarar a chata com esse time aí, não dá? Dá, dá para encarar. Mas Matheusinho vai fazer falta. Você acredita o quê? Um empate é um bom resultado ou o América tem que buscar os três pontos? Eu acredito num bom resultado. Eu acredito na vitória, assim. Pela mobilização, pelo que os atletas estão vendo a necessidade de se ter a vitória para se manter na Série A. Eu acredito, sim, num bom resultado. O América sempre surpreende. Quer mandar um abraço para alguém? Você tem falado aí, para quem que é a turma? Galera do futebol, Arena Guerreiro, grande abraço. Galera também do time LP, Arena Beat BH. Tamo junto a semana toda, cortando na alta no futebol. Tá certo aí, futebol, hein? Agora, dá para acreditar na vitória. O Ceará na segunda, mas Levi deve colocar em campo esse time aqui. O Atlético, eu brinco, que é o eletrocardiograma, né? A gente nunca sabe o que esperar, que ele vai lá em cima e volta. O Maidana, Hulk. Eu não sei qual Atlético vai entrar em campo. Feliz depois dos casados. Chará, Luan e Ricardo Oliveira. A base é mesmo. Precisa avisar para a turma do Ceará lá para não marcar o Cazares, não. Se não complica, deixa o Cazares tranquilo, ele não vai jogar. Ele pode desenvolver o futebol dele, né? De uma forma mais. E vamos ver o Hulk, né? O Hulk também é uma oportunidade boa para o garoto. Só não pode queimar o menino. Agora, dá para acreditar no avito? Programa Gui Moreira, entretenimento e informação.